Esses contratos, eles vêm desde 2020 para oferecer vagas de hospedagem para atender a Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. E o público-alvo é a população mais vulnerável que sofre risco social, como desemprego e dificuldade de acesso a demais políticas públicas. Então, a Prefeitura contrata essa empresa para ela dar vagas de hospedagem para essas pessoas. Em 2020, o primeiro contrato é um contrato de seis meses, um número de vagas de 360 vagas. E com o passar do tempo, o número de vagas até vai se alterando. A Prefeitura amplia, amplia também o contrato. Hoje existe um contrato que tem possibilidade de ser renovado por mais cinco anos, que foi assinado em 2012, renovado agora em dezembro de 2022 e renovado agora em 2023. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura renovou o vínculo com esta pousada para a oferta de vagas. Eu só pergunto, eu não sei se tu vai ter essa resposta, desculpa, Jôci, mas todas as vagas dessa pousada são para esse convênio, ou tem outras pessoas que estavam nessa pousada e que não eram desse convênio da Prefeitura? Eu não sei se nos contratos tem isso, porque tu está demonstrado sobre o contrato. A empresa fica contratada para ofertar vagas. Onde que ela vai colocar não significa que todo o prédio será dessas vagas. Havia pessoas nessa pousada que pagavam mensalidade, inclusive, Jôci, que não eram conveniadas. Pelo relato das pessoas. Pelo relato que a gente ouviu. E as da Prefeitura não pagavam. As que eram via convênio da Prefeitura. Quem paga é a Prefeitura. A pergunta é a seguinte, é possível que a Prefeitura assine contrato com empresas que não tenham um PPCI? É possível, porque foi assinado. E a gente já sabe que esse prédio não tinha, certo? Certo. Tá. De quem é a responsabilidade? Quem tem que fiscalizar o PPCI são os bombeiros, né? Os bombeiros que fiscalizam se um prédio tem ou não. Os bombeiros foram perguntados, disseram que é impossível bater em todo o prédio, ficar fiscalizando todos os dias, todos os prédios, porque são milhares e milhares e milhares. Teria que ter uma força humana para fazer isso descomunal que nenhum lugar do mundo tem. Enfim. Então, eles são chamados. Alguém pode fazer, olha, esse prédio, eu fui lá num bar lá e não vi nenhuma questão de segurança. Eles foram provocados, certo? Sim. Mas, no caso da Prefeitura, não barra em algum momento, ó, não podemos fechar um contrato aqui porque não tem PPCI. É, uma situação que fica evidente, né, Potter, é que esse contrato foi renovado em 2023. Ou seja, a Prefeitura tinha totais conhecimentos da situação do imóvel até dezembro de 2023. Porque fez uma renovação de contrato. Quando você faz uma renovação de contrato ou quando você assina contrato, você faz um checklist da empresa que está sendo contratada. O prefeito Sebastião Mello falou, olha, tem que atender uma série de requisitos. Se ela está conveniada é porque ela atendeu os requisitos. Sim, mas aí o que fica em aberto é, dentro desses requisitos, existia uma fiscalização com relação ao PPCI? Não sabemos. Por enquanto, não sabemos. Uma fiscalização por parte da Prefeitura, Josemar. É, a Prefeitura sabia das condições do PPCI dessa pousada, né? Porque o que se tem de informação dos bombeiros é que em 2019 existia um PPCI para um escritório e que a empresa buscava para aquele imóvel mudar o perfil e transformá-lo, daí sim, em um PPCI para uma pousada. Mas, o que a gente não sabe é se a Prefeitura tinha conhecimento dessa situação. A Prefeitura sabia que o imóvel não tinha PPCI para a pousada? Tá. E os albarazes? É uma outra situação que a gente está também apurando. Saber se existia conhecimento da Prefeitura da atual situação do imóvel. porque é de competência da Prefeitura fazer esse tipo de fiscalização. É normal acontecer aqui em Porto Alegre. Vamos lá, um exemplo. Eu abri um bar. Este bar está em funcionamento. E aí ele começa a dar um movimento legal. Ah, eu vou estender o horário de funcionamento. Vou transformá-lo em uma casa noturna. Isso já aconteceu em Porto Alegre, com inclusive fiscalizações por parte da Prefeitura, que fechou estabelecimentos que abrem como bar e depois viram restaurante ou casa noturna. Porque não tem alvará para aquilo. Tem alvará para A e não para B. Isso. E por que é diferente? Porque funcionamento de um bar exige uma estrutura. Funcionamento de casa noturna exige outra estrutura. E se você está funcionando como casa noturna, você tem outros requisitos a serem cumpridos. E isso aconteceu aqui em Porto Alegre, repito, inclusive com fiscalização da Prefeitura. No caso da pousada, o local funcionava desse jeito, com conhecimento da Prefeitura, legalizado, ok, tinha pleno funcionamento para tal, a fiscalização para isso é da Prefeitura. Então, assim, no momento em que você tem a questão dos bombeiros fiscalizando o PPCI, você tem uma outra responsabilização por parte da Prefeitura, para saber se aquele local estava pleno, funcionando como aquilo que ele estava previsto em contrato.